Oi gente, hoje a maquiagem é uma maquiagem bem simples, usando apenas esta paletinha da Vult, ela tem 5 cores, tem desde as cores mais claras até as mais escuras, a minha é a Classic 2, tá? Dá pra fazer várias maquiagens legais com ela, então eu vou fazer essa, a gente vai fazer junto, e depois talvez eu faça outras, né? Não vou falar a quantidade de maquiagem certa que eu vou fazer, porque eu ainda não sei, mas eu sei que dá pra fazer várias. Então, se você quiser aprender, continue assistindo. Então gente, a gente vai começar com o primer. Oh, que novidade! Que eu sempre uso, eu vou pegar um pouquinho só e passar na pálpebra morna. Não vou subir pro côncavo, é só na pálpebra morna. Aí agora com o pincel assim, pincel língua de gato, eu vou pegar esse rosa pra aplicar toda a minha pálpebra móvel. Essas cores são bem cintilantes, então é legal você aplicar com o primer. Aí com o pincel assim, que ele é de esfumar, ó, ele é bem gordinho. Ah, minha mão tá arriscada. Isso faz. Aí eu vou aplicar esse dourado. Vou marcar o côncavo e esfumar um pouquinho. Primeiro eu vou dar batidinhas aqui no canto externo. Depois que você deu batidinhas, ele vai ficar assim. Agora a gente só vai esfumar. Tá? Deu batidinhas. Mas antes a gente vai passar o iluminador abaixo. Deixa eu só mostrar pra vocês a cor. Que é um rosinho também, mas ele é muito clarinho. Ó. Então ele pode ser usado como iluminador. Vou aplicar ele abaixo da sobrancelha ou com o pincel de... Com o pincel de esponjinha. Não precisa aplicar muito, senão vai dar pra perceber que ele é rosa. A gente não quer isso. Só uma iluminadinha. Então agora sim, que a gente vai esfumar. Não peguei mais sobra. Só com o pincel sujinho mesmo. Vou esfumando. Traz ele um pouquinho aqui pra frente. Movimentos circulares com a mão bem leve pra não depositar muito som. Ok. Depois que esfumar, ele vai ficar assim. Aí agora a gente vai dar uma iluminada aqui no canto interno do olho. Vou pegar aquele mesmo pincel de esponjinha. Pegar um pouquinho de primer. E aplicar aqui no canto interno. Que isso vai ajudar a concentrar a sombra. E agora eu vou pegar aquela mesma sombrinha que a gente passou abaixo da sobrancelha. Eu apliquei e subi um pouquinho com ela. Tá? Depois disso eu vou só pegar um pouquinho daquele rosa, o primeiro que a gente passou. Só pra dar uma batidinha aqui. Pra concentrar um pouquinho mais. Ok. Então de sombra vai ser isso. Aí agora a gente vai passar o lápis por aqui. Vou usar aquele Mega Impact da Avon. E vou passar ele na linha d'água e em cima. Ó, vai ficar assim. Agora eu vou pegar o pincel de esfumar. E vou dar uma esfumadinha nele. E em cima também. Aí agora aqui embaixo eu vou pegar a sombra marrom. Que é a mais escura da paleta. Eu vou pegar só um pouquinho. Que eu não quero que ela apareça. Só pra dar uma seladinha no lápis. Depois disso eu vou passar o rímel. Vai ser esse aqui da Avon. Ok gente. Então nos olhos. Nossa maquiagem já tá pronta. Só terminei de passar o rímel. Aí agora o que eu vou fazer é passar o pó. Que eu não tinha passado ainda. Vou usar esse aqui da Mebelinho. Daí um pouquinho. Ok. Aí agora eu não vou passar blush. Vou só fazer um pouquinho de contorno. Com esse pincel aqui. Que é aquele do kit de cabuxo. Só um pouquinho. Bem leve. Só pra não dizer que não tem nada. Muito sutil. E o batom que eu usei foi esse. Da Natura. Natura Faces. A cor. Aqui. Rosa show. Tá? Rosa show. Muito lindo, né? Ele é bem sequinho. Ok. Então nossa maquiagem tá pronta. Se você não gostar. Por já ter a sombra rosa. Não gostar do batom rosa. Você pode trocar. Colocar um nude. Um coral. Mais claro. Ou um rosinha mais sutil. Mas essa é a maquiagem de hoje. Esse é o resultado final. Ok. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se adorou, adicione os favoritos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. A CIDADE NO BRASIL